Las Vegas 5 de fevereiro, local e data onde acontecerá o prêmio mundial de MMA, na festa de premiação somente os melhores de 2015. E na categoria nocaute do ano, golpes que marcaram os octógonos, como o chute de Holy Holm que desbancou o Honda Housing. O contra-golpe de esquerda de Conor McGregor que derrubou José Aldo em apenas 13 segundos. E o incrível chute rodado do brasileiro Jorginho Filho contra Cláudio Cesario, o Denis a Máquina. Mas você conhece Jorginho Filho? Sabe que esse cara é gari? Gari? Ele é gari. Não, ele é o nítio? Ele é atualmente gari e luta. Ai Jorginho Filho, tá demais esse golpe, hein? Muito obrigado. Caraca, cara, tu é bravo, véi. Aí, tá de parabéns. Sim, sim, conheço, tá ligado. O moleque é bravo. Parabéns, irmão. Sucesso aí, valeu? Tamo junto. Obrigado, viu? O gari de 32 anos que se orgulha do que faz, desde quando recebeu a notícia da indicação do prêmio, tem visto a vida se transformar. Mas ele garante que o golpe que lhe rendeu a classificação não foi sorte. Foram anos de treino. Eu faço aquele chute desde oito anos de idade. Ah, eu jogava uma bolinha de ping-pong na parede e quando ela batia que ela voltava, eu pegava ela no ar girando. O nome do chute é um mandolhote aqui, que acertou e quando o mandolhote aqui acerta, a gente no taekwondo, o pessoal já sai comemorando como se fosse um gol. E como tudo na vida de Jorginho vem acontecendo de forma inesperada, agora ele tem que correr atrás do tempo para conseguir estar na festa de premiação. Quando comparado ao jogador de futebol Wendel Lira, que recebeu o troféu do gol mais bonito do planeta no mês passado, o lutador usa praticamente as mesmas palavras de Lira quando o assunto é disputar o título com gigantes. Davi nunca vai perder para Golias. Porque o Golias, eu vou te explicar uma coisa de Golias. Ele era grande, ele era forte, ele era um guerreiro antigo, mas mesmo quando ele foi enfrentar Davi, ele botou um monte de armadura e foi lá para cima dele. Sabe por quê? Porque ele tinha medo do pequeno. Entendeu? Porque nós pequenos, nós deixamos eles apavorados. E ninguém melhor que ele para avaliar quem merece levar o troféu do melhor nocaute do mundo. E se for analisar o meu nocaute por melhor, o Mike Grego. Eu quero falar para ele, chupa Mike Grego, é nosso. Entendeu? Tá certo, meu amigo. Se depender do seu voto e desse povo brasileiro que torce por você, esse prêmio já é seu, Jorginho. Pode contar também com a alegria e a companhia aí do filho Juan. Dentro e fora dos tatames. Dentro e fora dos tatames. Dentro e fora dos tatameis.